Opa Terra de mulher bonita E de homem trabalhador Quando começar o ano Tem a festa do direfim Tem a festa da regional A sua amiga de fé Tem a festa da regional A nossa amiga de fé Oh, regional Venha, venha Visita a serudanta na Bahia Venha, venha Visita a serudanta na Bahia Tem a bora da festiva Tem início do vacio Junto com a vaqueira Junto com a vaqueira É festa, é tradição Oh, vaqueira Junto com a vaqueira É festa, é tradição Oh, vaqueira Venha, venha Visita a serudanta na Bahia Venha, venha Visita a serudanta na Bahia Tem a festa de agosto Festa do bom consigo Tem a festa da buqueira Essa sim que já virou tradição Tem a festa da buqueira Essa sim que já virou tradição Oh, sincero É festa de muita riqueza Um abraço aí os amigos Tchau 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 Tchau